Boa noite a todos. Queria agradecer a presença de todo mundo, uma parte considerável dos alunos que estão fazendo o curso comigo, que passaram o dia inteiro comigo ontem, hoje e amanhã. Então, agradeço muito essa recepção do meu trabalho, tanto da minha pesquisa quanto do meu trabalho como professora. Estou absolutamente honrada e feliz por esse convite, por ser uma igreja da Unicinos, uma igreja tão recente, inclusive, faz um ano que eu terminei a minha tese, que eu defendi. E essa é minha alma mater, essa é minha casa no mundo, esse é o lugar que me gestou como filósofa no mundo. Então, é sempre uma honra voltar à Unicinos e é a primeira vez que eu retorno depois da defesa. Então, tem um significado muito especial e me senti muito bem recepcionada e abraçada pelos estudantes. E agradeço aqui o Corpo de Sente, que fez a proposta para o programa e é o programa que acolheu a proposta do minicurso, barra disciplina e da conferência, para eu compartilhar um pouco de alguns dos pressupostos de uma pesquisa que eu deveria, que eu devo iniciar no ano que vem. Nós acabamos de aprovar o projeto, o financiamento pela FAPERG, para fazer na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Programa Lógica e Metafísica, no BPGLM, junto com a minha supervisora, Anastasia Publiese, que é um dos grandes nomes que tem trabalhado com resgate de mulheres filósofas, de obras de mulheres filósofas no Brasil e, de certa forma, também na América Latina e em outros países. Então, fico muito honrada de poder trazer, nesse momento, o que eu tenho pesquisado depois do doutorado e caminhos múltiplos e alternativos de pesquisa que vem se apresentando a mim depois dessa conclusão de uma longa trajetória no autor, que no caso é o Kierkegaard, uma longa trajetória do mestrado ou doutorado. Eu vou trazer... sempre acho que uma conferência proposta é muito menos do que uma discussão super especializada e, muito mais, uma tentativa de provocação sobre um tema emergente, de preferência, que a comunidade filosófica está se debruçando ou tentando se debruçar e que nós possamos coletar e compartilhar intuições sobre esse problema. Então, existe uma parte mais especializada, mas é possível que eu não chegue a essa parte mais especializada da minha pesquisa. Vou trazer aqui teses muito gerais e, talvez, até introdutórias. O título é Notas sobre o Resgate do Cânone Perdido. Eu gostaria de começar introduzindo o que eu estou entendendo por esse cânone perdido e, depois, eu vou fazer uma pequena digressão sobre o que eu estou entendendo por cânone, por cânone filosófico. E, ao final, caso eu sinta que há contexto, nós vamos entrar numa discussão mais especializada sobre métodos e modelos historiográficos aplicados à história da filosofia. Eu estou estranhando um pouco não ter microfone. Parece que eu tenho que gritar, mas eu já entendi que eu não preciso gritar. Para vocês, todos me ouvem bem, porque a acústica da sala é exatamente para isso. A primeira mulher a adquirir um doutorado em filosofia foi a veneziana Helena Lucrécia Cornaro Piscopia, concedido pela Universidade de Pádua em 1678. Os seus estudos abarcavam a teologia, a filosofia e a matemática. Ela era uma proeminente musicista, exímia executante do cravo, do clavicórdio, da harpa e do violino. Quando jovem, recebeu o título de oráculo septilingüe, por ter aprendido latim, grego, francês, castelhano, árabe e hebraico, além do italiano, que era sua língua materna. Ela ficou conhecida na Itália inteira por seu profundo conhecimento da obra de Aristóteles. Decidida a consagrar-se à vida intelectual, inscreveu-se mais de uma vez para tentar cursar o doutorado em teologia na Universidade de Pádua. O título lhe concederia, contudo, o direito de fazer ministrações públicas, de pregar uma mulher, pregar na Itália no século XVII. A Universidade concordou, por fim, em conceder-lhe um doutorado em filosofia. A sua defesa foi um grande evento público. Segundo os relatos de Ellen O'Neill, cerca de 20 mil pessoas a esperavam na porta da Universidade para assistir à argüição da famosa mulher filósofa, com grande e espantosa capacidade para oratória e erudição. Com o alvoroço das 20 mil pessoas que esperavam no hall da Universidade, o evento precisou ser transferido da Universidade para a catedral ou local. Helena Lucrécia falou, na sua defesa, durante uma hora, em latim clássico, explicando passagens difíceis da obra de Aristóteles, selecionadas randomicamente pelos avaliadores. A Universidade de Pádua não mais concedeu o título de doutora em filosofia a nenhuma outra mulher até o fim do período moderno. E uma das explicações é exatamente por causa do alvoroço causado pela multidão à porta da universidade. Quase 50 anos depois, em 12 de maio de 1732, Laura Maria Caterina Abassi, com a idade de apenas 21 anos, defendeu publicamente uma tese com 49 hipóteses de filosofia natural, baseadas na filosofia aristotélica. Segundo os relatos de Mary Ellen White, foram 6 hipóteses de lógica, 16 de metafísica, incluindo temas como ser, a causalidade e Deus, 18 hipóteses de física, incluindo temas como matéria, movimento e meteoros, e 9 hipóteses sobre o deânima de Aristóteles. Ela foi anunciada em um elaborado desfile, escoltada por uma condessa e uma marquesa, passando por uma guarda de honra cerimonial. Laura Abassi falou durante duas horas e meia, respondendo em latim, a perguntas e objeções em uma disputa pública com cinco filósofos. Ela foi colocada no centro de um círculo, onde respondeu as objeções dos avaliadores dispostos ao seu redor. A disputa ocorreu diante de todo o corpo docente do Instituto e contou com autoridades públicas, membros da nobreza e o público em geral. A sua desenvoltura filosófica, na disputa pública, levou a Universidade de Bolonha a conceder-lhe um doutorado em filosofia. O primeiro concedido a uma mulher na universidade e o segundo da Itália. Uma cátedra universitária foi-lhe concedida com a condição de que ela não lecionasse publicamente, abre aspas, segundo registros do relato da Universidade do Senado, que autorizou a cátedra, que ela não lecionasse publicamente, abre aspas, por causa do seu sexo, fecha aspas. A não ser, abre aspas, que os seus superiores a ordenassem. Ela ocupou a posição na condição de supranumerária no estúdio da universidade. A nenhuma outra filósofa do início da era moderna seria concedida, novamente, uma posição como esta. Eu poderia seguir enumerando casos como esses, mas eu vou passar a minha provocação. Essas mulheres são lembradas hoje, quando são, por suas características especiais e por suas excepcionalidades. As suas histórias não conseguiram, contudo, estabelecer precedentes para a admissão regular de mulheres nas universidades europeias ou garantir a construção de uma tradição de leitura das suas próprias obras. Contudo, Laura Bassi e Helena Lucrécia foram extensivamente lidas, citadas e prestigiadas na Itália em seus respectivos períodos. Elas foram convidadas a ocupar posições em academias, associações, a participarem de disputas públicas, a frequentarem círculos acadêmicos e religiosos. Lucrécia recebeu uma gravura no Museu Cívico em Pádua, que até hoje podemos visitar, e uma estátua na Universidade de Pádua. A ela é acreditada uma das primeiras e mais claras noções de estatística, a que envolve o importante conceito de média aritmética. Laura Bassi, por sua vez, conduziu experimentos científicos, escreveu artigos sobre física cartesiana e newtoniana, lecionou filosofia natural e física no Instituto. A sua reputação também lhe concedeu medalhas, estátuas, retratos exibidos em lugares públicos. Ela trocou cartas com Voltaire entre 1744 e 1745. Nelas, Voltaire lamenta a impossibilidade de conhecê-la pessoalmente e a considera, junto a Émilie de Châtelet, os grandes tabernáculos da filosofia de seu tempo. Contudo, se as realizações dessas filósofas, como filósofas, matemáticas, físicas e teólogas, foram amplamente apreciadas em vida, hoje conhecemos os seus nomes e reputação, mas não discutimos as suas contribuições. Por que não temos acesso às obras dessas mulheres? Por que elas foram notadas e reconhecidas quando vivas, mas hoje são completamente desconhecidas? Por que os escritos dessas filósofas foram perdidos de vista pelo complexo e que sai justo tecido da história? Por que não houve um interesse historiográfico em preservar suas obras e legados intelectuais? Essas mulheres ocupavam posições de prestígio, eram filhas de aristocratas, foram duteladas, eram poliglotas, receberam o melhor da educação formal disponível em seu tempo. O que será revelado, contudo, quando investigarmos os casos das filósofas da modernidade, e não apenas da Europa, que não gozaram dos mesmos privilégios sociais? Esses dois casos revelam o fato escandaloso de que não conhecemos hoje as diversas obras de filosofia e as diversas contribuições feitas por mulheres filósofas que foram largamente prestigiadas em vidas e cujos livros foram reimpressos, traduzidos e comentados em suas épocas. Eles refletem, nesses casos, o fato de que a história da filosofia não é uma história para a qual as mulheres filósofas não contribuíram, mas é uma história que não se preocupou em preservar suas contribuições. Essa história só poderá ser contada quando recuperarmos os elos e as genealogias que conectam suas obras à narrativa oficial da história da filosofia, e quando pudermos vinculá-las por direito à história para a qual contribuíram de fato. Um esforço historiográfico, a partir do reconhecimento de que são casos escandalosos, vindo de diversas pesquisadoras, filósofas, professoras, intérpretes e tradutoras de diferentes tradições filosóficas e de interesses filosóficos múltiplos de diferentes partes do mundo, tem nos mostrado que as mulheres, mesmo quando não puderam gozar do título de filósofas e mesmo quando não tinham o direito civil e político de exercê-la formalmente, produziram filosofia do mais alto nível. Elas abordaram uma ampla gama de questões em metafísica, epistemologia, teoria moral, filosofia social e política, teologia filosófica, filosofia natural e filosofia da educação. O que explica, então, o evidente fenômeno de supressão histórica sofrido por essas mulheres filósofas, especialmente entre os anos 600 e 800? E aqui eu enumero algumas hipóteses muito gerais do que pode ter acontecido, não só no caso da Laura Bassi e da Helena Lucrécia, mas no caso geral das filósofas da modernidade. Primeiro, as mulheres filósofas, ao longo de todo o período moderno, receberam uma educação majoritariamente doméstica e informal e mediada por tutores. Emelie de Châtelet, por exemplo, estudou com um tutor, um dos melhores tutores do seu tempo, que o seu irmão estava estudando para ser padre. Então, elas eram subaproveitadas, eram tutores subaproveitados pelas mulheres numa família bem educada. Elas não podiam frequentar, portanto, efetivamente, as instituições acadêmicas europeias até pelo menos o final do século XIX. Os registros dos casos, como os que mencionei anteriormente, são exceções que não geraram precedentes suficientes, como eu já disse. A filosofia, feita por mulheres filósofas, por isso, foi largamente praticada em conventos, como no caso de Hildegardia e tantas filósofas do medievo, as beguinas, retiros, academias, cortes e salões. Contudo, notemos que parte da filosofia moderna também se desenvolveu fora das universidades. Ou seja, o fato de que elas não estavam integradas à instituição não justifica completamente esse apagamento completo das suas obras. Segundo, as mulheres enfrentaram, ao longo de toda a história da filosofia, problemas sérios de autoria, incluindo a prática compulsória da autoria anônima, que frequentemente levou a atribuições errôneas de autoria, como no caso de Annie Cohen, a acusações de plágio, como no caso de Cavins, a justificativa de que havia um filósofo homem por trás da confecção das suas obras, como no caso de Louis de Châtelet. E, por fim, a prática comum de figurarem como ghostwriters de seus maridos e mentores. Terceiro, a escrita majoritariamente esotérica, não supostamente filosófica, pode ter dificultado a absorção das suas obras à narrativa oficial da história da filosofia. Diversas filósofas, mas também filósofos, escreveram utilizando estilos e formas literárias não reconhecidas como genuinamente filosóficas, o que levou os escritos a serem considerados não suficientemente filosóficos. Eloísa escreveu cartas. O trabalho de Christine de Pizan é, por vezes, autobiográfico e alegórico. Bolsonaro e Kraft escreveu romances filosóficos e panfletos, mesmo que com a envergadura e a extensão de obras completas. E Simone de Beauvoir escreveu romances autobiográficos. Contudo, há que se notar que, se o estilo e a forma literária condenam o conteúdo filosófico das suas obras, diversos filósofos precisariam abdicar do lugar de prestígio que ocupam no cânone filosófico. Nietzsche, Sartre, Camus, Montaigne. O resgate da historiografia, o registro historiográfico a partir de cartas, como uma forma do registro historiográfico da filosofia feita por mulheres, por exemplo, revela uma extensa rede que se estendia por toda a Europa. Essas mulheres estavam se comunicando por meio de cartas, por exemplo. Nessas cartas, elas comunicavam elementos da vida doméstica e privada, mas também participavam de discussões públicas importantes, expunham posições filosóficas inovadoras. Quarto, o trabalho de muitas dessas filósofas não foi considerado filosófico também porque, supostamente, os seus argumentos não eram verdadeiramente universais. Elas tratavam, muitas vezes, não da condição ou da natureza humana universal, mas da condição social da mulher. Por que a condição social da mulher é considerada um problema filosófico de menor importância? Essas filósofas sustentaram posições filosóficas que, supostamente, essa seria uma quinta hipótese, de que essas filósofas sustentaram posições filosóficas que, supostamente, não prevaleceram ou não triunfaram na história da filosofia. Isso justificaria por que não as lemos, por que não as discutimos, por que suas ideias não são reproduzidas, discutidas e perpetuadas. Ora, quantos filósofos que reinterpretamos repetidamente não evocam princípios filosóficos nitidamente falidos, que nem mesmo nós sustentaríamos, mas seguimos lendo e discutindo seus trabalhos? Essas filósofas, supostamente, escreveram menos sobre metafísica e epistemologia e mais sobre ética, política e filosofia da educação. Ou seja, estavam preocupadas com temas supostamente menos filosóficos, o que levaria à dificuldade de incluí-las em uma história de explicação causal. E aqui eu entro numa segunda parte, em que nós podemos discutir a questão mais geral sobre o que eu estou entendendo por cânone, que tradicionalmente chamamos de cânone, e como que eu acho que a discussão pode avançar. A palavra cânone designa uma vara que serve como instrumento de medida, etimologicamente. O cânone é, podemos dizer, um conjunto de regras, normas ou modelos que serve para medir, equiparar ou salvaguardar uma tradição. O cânone filosófico, por sua vez, seria uma espécie de rol de obras escritas por filósofos e filósofos. Ele possui um valor filosófico, serve como parâmetro, expressão e medida daquilo que é propriamente filosófico, e um valor histórico, na medida em que serve para salvaguardar uma tradição de textos ou autores e que apresenta uma narrativa mais ou menos organizada de problemas, temas, querelas, métodos, obras e autores que compõem todo o globo intelectual e filosófico. Contudo, duas questões se abrem, e não me proponho aqui a respondê-las mais do que a desconstruí-las. Primeiro, quais são os critérios que definem uma obra como filosófica? E quais critérios, por sua vez, definem uma obra como canônico? Isto é, o que deve ser considerado propriamente filosófico e propriamente canônico? Segundo, quais são os critérios que definem um escritor ou escritora como um filósofo em seus próprios termos? E, por sua vez, quais critérios definem um filósofo como canônico? Ou seja, quem pode ser considerado um filósofo e, por consequência, canônico? Uma definição comumente aceita, e aqui estou testando uma definição geral, porque a literatura é bastante flutuante quanto a isso, é de que uma obra canônica é uma obra filosófica que possui um valor, um expressivo valor histórico, evidenciado pela permanência e premência da sua relevância ao longo da história, da filosofia. O filósofo canônico, por sua vez, é geralmente reconhecido como aquele que escreveu um tratado filosófico-autoral que apresenta questões de valor filosófico perene. Contudo, há pelo menos dois problemas com essa definição, que eu estou aqui tomando como uma definição geral para efeitos de exercício. Primeiro, ela demarca um gênero literário específico como privilegiadamente filosófico, o tratado. Segundo, ela pode obscurecer o fato de que problemas filosóficos perenes são constituídos de historicidade, construídos ao longo de uma linha histórica complexa. Concentremos-nos no primeiro problema. Em primeiro lugar, quanto à questão do gênero, muitos filósofos e também filósofas do passado não publicaram tão somente tratados, assim como não propuseram sistemas completos, filosóficos completos. deduzidos a priori. Elas e eles escreveram cartas, traduções críticas, introduções, prefácios, diários, poesias, diálogos, ensaios e, em alguns casos, inauguraram novos gêneros literários. Então, não há um gênero que seja privilegiadamente filosófico. Segundo, essas mesmas filósofas ou filósofos estavam preocupadas e preocupados com questões descartadas pelas histórias sinópticas, histórias padrão da filosofia, como tendo qualquer valor filosófico intrínseco e duradouro, considerando a visão de longo alcance da filosofia. As obras desses filósofos, considerados marginais, difeririam, portanto, naquilo que é considerado filosófico e, portanto, digno de ser canônico, não apenas na forma, isso é como se faz filosofia, mas também no conteúdo, no que é filosofia. Depois de toda essa digressão, preciso dizer que eu considero e gostaria de ouvir os a respeito também, que nós estamos vivendo um momento peculiar da pesquisa em história da filosofia. Eu penso que o cânone filosófico tradicional está em ascendente questionamento, expansão e revisão. Há formas boas e formas não tão boas de se fazer isso. Já que estou identificando esse momento como um momento peculiar de ascendente questionamento do cânone, eu devo dizer que esse é o momento de nós retornarmos às discussões metafilosóficas clássicas, ao mesmo tempo que recuperamos o trabalho de filósofos e de filósofas de menor expressão histórica. Exploramos novas questões cujo valor filosófico permanece desconhecido. Revisamos os métodos de acesso à história da filosofia. Repensamos as metodologias que utilizamos no seu ensino, ao mesmo tempo que resgatamos o valor filosófico da história da filosofia e recuperamos o legado intelectual de mulheres filósofas e de filósofos de menor expressão histórica. Como consequência, esse também é o momento de aprofundarmos a nossa reflexão historiográfica. Uma nova historiografia da filosofia exige um novo corpo de métodos e um novo corpo de métodos exige uma reavaliação dos métodos disponíveis. E aqui eu entro numa parte um pouco mais especializada no que diz respeito à minha pesquisa que deve ainda ser iniciada no que vem. A discussão empreendida nos últimos 50 anos contribuiu para a descrição e apreciação de diferentes modelos historiográficos. Eu apresento e discuto a seguir alguns com seus desafios e contribuições. O meu pressuposto é aqui o de que nós precisamos discutir como se fez história da filosofia até o momento antes de discutirmos como podemos fazer história da filosofia a partir de então. O Estatuto Filosófico da História da Filosofia se tornou um problema fundamental no último século, como eu afirmei, e eu, nesse momento da pesquisa, penso que eu estou retornando até a publicação do Marcel Guerrou no Demonist com seu texto The History of Philosophy as a Filosophical Problem. Eu parto daí e daí venho levantando quais modelos, quais métodos são apresentados desde o método das estruturas do Guerrou, tirando ele desse contexto de discussão nacional que me parece extremamente viciado. Nesse último meio século, eu trago também um argumento do Guerrou de que, para que a história da filosofia se tornasse um problema filosófico emergente, como eu acho que hoje ela continua sendo um problema filosófico emergente, então precisamos continuar discutindo o Estatuto Filosófico da História da Filosofia, para que ela se tornasse um problema filosófico, nós precisávamos antes que ela existisse e que estivesse consolidada enquanto historiografia. Isso é, que houvesse uma tradição e um voltar-se sobre essa tradição, que houvesse uma história, um passado, mas também uma historiografia, um discurso sobre esse passado. Uma parte da minha apresentação é uma tentativa de repensar o nosso discurso sobre o nosso passado filosófico. Guerrou, nesse texto, afirma que os objetivos e os métodos da historiografia da filosofia variam cada vez que a filosofia concebe para si uma essência diferente. Cada vez que a filosofia concebe uma essência diferente, nós temos diferentes métodos e diferentes objetivos. A filosofia, e consequentemente a sua história, parece estar concebendo para si uma nova essência. Essa nova essência realoca o lugar da história da filosofia e questiona o exercício filosófico de duas formas. Primeiro, nos convoca a responder outra vez mais qual é, afinal, a relevância da história da filosofia para o próprio ato filosófico. Segundo, nos convoca a repensar os modos de se contar e de se investigar essa história. Eu perdi completamente a noção do tempo, Denis. Estou falando há mais de 30 minutos? Ok. Então, vou me encaminhar porque a proposta é 30 a 30, tá? De discussão, não quero cansá-los. Os filósofos preocupados com a história filosófica da filosofia, de Guerrou a Martinich, compartilham o entendimento de que a história e a filosofia são disciplinas diferentes. Elas não apenas possuem objetos, métodos e problemas distintos, como também são motivadas por duas formas de verdade. A verdade histórica buscaria a reconstrução exata e autêntica de um fato ou de uma série de fatos do passado. Portanto, ela investigaria o que chamamos de verdades contingentes, temporais e imanentes. A verdade filosófica, em contrapartida, seria a universal, a temporal e historicamente transcendente, cuja validade não deveria estar condicionada ao contexto histórico e cujo objeto reivindica a validade extra-temporal. Contudo, não será a verdade filosófica também uma verdade histórica, na medida em que está inscrita no tempo, é marcada por ele e acessada dentro de uma história? Como podemos conciliar a historicidade da filosofia que é imanente ao contexto histórico com a verdade filosófica que o transcende? Se a verdade histórico-filosófica resulta da reconstrução exata e autêntica de uma série de doutrinas filosóficas do passado, e portanto é contingente, como conciliá-la com a verdade filosófica cujo objeto é de caráter universal e atemporal? O que devemos fazer enquanto historiadores da filosofia é apenas história da filosofia ou também filosofia a partir da sua história? Afinal, os argumentos dos filósofos são verdadeiros apenas dentro ou também externamente aos seus contextos sociais históricos de enociação original. Se o problema da legitimidade da história da filosofia é levantado por erro para a própria filosofia, é resolvido quando nós postulamos o seu conteúdo de verdade, que conteúdo é esse? Conteúdo de verdade da filosofia, ele é histórico ou filosófico? Ele é perene ou contingente? Ele é imanente ou transcendente à sua própria história? O que estamos fazendo quando dizemos que estamos fazendo história da filosofia? Qual é a relevância da história da filosofia para a própria filosofia, para o próprio ato filosófico? Como essa história foi formada? Qual história da filosofia nós contamos e qual nós podemos e devemos contar? O que é o cânone e qual o seu valor para a história da filosofia? O cânone clássico não limita a história da filosofia muito mais do que a justifica e a expande? Quais foram os critérios históricos e filosóficos utilizados na formação do cânone? Quais devem ser os critérios de sua reconstrução e revisão? Há um método apropriado para cada período histórico ou para cada problema filosófico? Devemos defender um pluralismo metodológico, que é a discussão mais especializada que eu vou poupá-los nesse momento? Ou deve haver apenas um método filosófico de investigação historiográfica? Onde estão as obras das mulheres filósofas e por que não as lemos? Qual método devemos usar para resgatar suas obras? Com essas provocações eu introduziria aqui esses modelos historiográficos aplicados ao resgate do cânone perdido, vou aqui anunciar alguns dessa discussão que eu afirmei ter sido empreendida nos últimos 50 anos. Nós temos o contextualismo pluralista da Christian Mercer, nós temos o modelo conversacional da Sarah Hilton, a reconstrução histórica do Quentin Skinner, o antiquarismo de Daniel Garber, o apropriacionismo ou presentismo de Jonathan Banner, a reconstrução racional histórica do Richard Hort, o anacronismo de Martin Lenz, a história das ideias do Richard Hort e a doxografia praticada por Windenbar e Russell. E o método das estruturas proposto proposto por Guerrou. Essa é apenas uma intuição muito inicial de tentar pensar como esses métodos contribuíram para a inclusão e exclusão das obras de mulheres filósofas e como eles podem nos ajudar no seu resgate ou nos atrapalhar. Quais as limitações desses métodos e como eles podem nos auxiliar no projeto de revisão e de revisão do cânone, tendo em perspectiva o resgate de obras de mulheres filósofas. Essa é apenas uma pequena história de como a história da filosofia pensou a sua própria escrita no último meio século. Esses modelos combinam-se entre si formando novos métodos. Eles podem ser divididos em três conjuntos, modelos historicistas, modelos argumentativos e modelos enciclopédicos. Eu não vou também me alongar nessa parte, até porque eu preciso aumentar um pouco a minha investigação a respeito do que eu estou considerando como cada um desses modelos. O ponto é que, diante dessa multiplicidade de alternativas historiográficas, parece que nós temos três caminhos. Ou um monismo metodológico, que afirmaria que há um único método historiográfico capaz de empreender boas pesquisas na história da filosofia, parece um método um pouco megalomaníaco. Dois, um pluralismo metodológico hierárquico, segundo o qual um método tem precedência sobre os demais. E um terceiro, um pluralismo metodológico coerentista, cuja proposta seria aglutinar diferentes métodos em uma espécie de cadeia não hierarquizada. O pluralismo hierárquico mobilizou, isso que eu estou chamando de pluralismo hierárquico, mobilizou boa parte das pesquisas mais recentes sobre revisão do cânone. As filósofas que estão preocupadas em revisão, no geral, ou elas são contextualistas, ou elas apoiam uma espécie de pluralismo hierárquico. Eu vou apresentar, para encerrar, por exemplo, o contextualismo pluralista hierárquico da Tereza Rodrigues e como que ela defende esse pluralismo, embora a minha parte final que eu vou poupá-lo seria argumentar a favor de um outro método. Mas a contribuição da Tereza é muito importante, apesar de eu encontrar uma pequena limitação, e eu vou encerrar com ela. A Tereza Rodrigues, professora da Universidade Autônoma do México, que gentilmente cedeu o texto dela, que ainda não está publicado, nós nos conhecemos na IAPH na Argentina em julho, chama Seis Modelos Historiográficos em Los Estudios sobre Anicoa. Nesse artigo, Rodrigues, além de apresentar os seis modelos de leitura sobre a obra de Annie Cohen, defende a importância de cada filósofo e cada filósofa possuir o que ela chama de um patrimônio interpretativo diverso. O conjunto de textos produzidos pelos intérpretes de uma obra, incluindo comentários, artigos especializados, ensaios, edições críticas, resenhas e traduções. São esse conjunto de textos produzidos pelos intérpretes de uma obra que possibilita a sua compreensão. Os textos da tradição intérprete tornam-se parte da história de uma obra. Os textos sem patrimônio interpretativo tornam-se mais difíceis de compreender. Os textos com expressivo patrimônio interpretativo ganham maior expressão histórica e tornam-se canônicos. Ou seja, o filósofo se torna canônico porque ele tem uma grande tradição debruçada sobre os seus textos. Ele tem um grande patrimônio interpretativo. E o ponto dela é que o que falta às mulheres filósofas é uma tradição de leitura e uma tradição de leitura diversa. Falta que as intérpretes e os intérpretes discordem e concordem sobre as suas obras, sobre teses e enunciados gerais de suas obras. Então, ela acrescenta dois argumentos disso que eu estou chamando de pluralismo contextualista. Que quando diferentes modelos historiográficos são aplicados ao estudo de um único texto filosófico, mesmo modelos falidos ou equívocos, o patrimônio interpretativo do texto em questão é ampliado. Desse modo, os diferentes modelos historiográficos são importantes para além da verdade ou falsidade dos seus resultados. Eles servem, ao mesmo tempo, para clarificar o pensamento das filósofas e para estimular a inclusão das suas obras no cano. As obras das mulheres não são, em sua maioria, canônicas porque não receberam esse paciente trabalho de séculos de interpretação necessário para torná-las inteligíveis ao presente. E esse seria um esforço do projeto de resgate. Um segundo argumento de Rodrigues é o que o modelo contextualista deve assentar as bases dos demais métodos. A gente começa com o modelo contextualista e, a partir dele, nós podemos escolher outros métodos. Que permitiria, por exemplo, regressar às origens e estudar cada obra dentro das condições filosóficas da sua produção. O meu ponto contra Rodrigues é bastante simples. É de que nós não precisamos de uma diversidade de métodos falidos. Nós precisamos dos métodos mais confiáveis. Uma tradição de leitura diversa pode imprimir certa imagem histórica a uma filósofa, é verdade. Mas algumas dessas leituras podem ser não apenas inconsistentes e imprecisas, como prejudiciais. Nós temos artigos que mostram como o esforço contextualista, por exemplo, agride a biografia de uma filósofa. Por exemplo, quando se reduz ou se atribui a aptidão filosófica de uma filósofa aos seus relacionamentos amorosos. Caso que acomete narrativas sobre Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, Emile de Châtelet e muitas outras. Então, o esforço contextualista é importante, mas ele também pode trazer certos prejuízos. Então, o meu argumento especialista, que eu vou deixar mais especializado, que eu vou deixar só esse gostinho, é de que nós não precisamos de uma diversidade de métodos para resgatar as obras das mulheres filósofas. Nós precisamos dos métodos mais acurados e confiáveis. E sim, o problema é como que nós definimos esses métodos. Se é pelo contato com as fontes ou se é a partir de princípios gerais. Eu estou partindo a partir de princípios gerais de uma tradição de discussão e de leitura. E a minha estratégia vai ser aplicar, dentro do projeto que eu espero iniciar, um método que eu estou apresentando aqui, que na verdade não é novo, que deriva dessa discussão com o contextualismo, que é o método da reconstrução racional e hermenêutica, aplicada às obras da Agnes Taubert e da Olga Pumasch, duas filósofas do pessimismo de Stride. Então, ao invés de, pelo contato das pontes, eu derivar um método, eu estou fazendo o movimento inverso. A partir de princípios gerais, que método sai numa disputa quase que argumentativa entre métodos? Me parece que a reconstrução racional tem os melhores princípios de todos os outros métodos. E como que, aplicando esses métodos às obras dessas mulheres, o que a gente pode produzir? Para não ficar completamente obtuso no que eu estou propondo, eu diria que esse método, que eu vou aplicar às obras dessas duas filósofas, ele tem quatro partes. E o princípio dele é a construção de uma história filosófica da filosofia, muito mais do que uma história histórica da filosofia. O primeiro passo é olhar para o contexto de anunciação da obra da filósofa. Quando que foi dito? Buscando resgatar as condições históricas, sociais, políticas e intelectuais que produziram texto. Eu comecei apresentando o contexto intelectual de duas filósofas. Então, partiu um pouco desse esforço hermenêutico, exegético, histórico. Só que ir além dele. Não mergulhar de cara no contextualismo, não morrer com ele. Trata-se, portanto, de investigar como ele foi constituído, o texto, o contexto, a obra foi constituída, evocando a historicidade do texto, relacionando o que foi anunciado com o contexto de anunciação, contexto sociopolítico, linguístico e semântico, em que o texto foi produzido. Então, o primeiro, o contexto de anunciação, quando foi dito. O segundo, os enunciados do texto, como foi dito. Buscando elucidar o aparato linguístico e conceitual presente no texto, restaurando o teor exato do que foi dito em suas condições originais, materiais, filológicas e semânticas. Então, ponto dois, os enunciados do texto, como foi dito. Ponto três, os objetos do enunciado. O que foi dito? Investigando filosoficamente os problemas propriamente impressos no texto, deslocando o foco dos enunciados do texto para o objeto filosófico impresso no texto. Por último, podemos adicionar uma preocupação, que pode ser adicionada ou não. Em quarto lugar, e eu tentei fazer um pouco na tese isso, inclusive. Não sei o quanto foi bem sucedida exatamente com todos esses passos, mas foi um exercício que eu tentei fazer na tese. Em quarto lugar, a atualidade do objeto enunciado. O que pode permanecer sendo dito? Ao trazermos essa filósofa ou filósofo para uma conversa com o estado atual da discussão. O que ela ou ele terá ou teria a nos dizer? Para concluir, a história da filosofia que contamos e discutimos nos nossos cursos de filosofia é uma história de aclives e ápices, mais do que de declives e de depressões. O resultado é, de um lado, a celebração de grandes personalidades da história das ideias, beneficiados pelos processos de recepção, e, de outro, o obscurecimento das obras de filósofos e filósofas que apresentaram grandes contribuições filosóficas, mas não gozaram da mesma oportuna histórica. O estado atuado à discussão nos convoca a dessacralizarmos o lugar ocupado no cânone tradicional por esses filósofos e abrirmos espaço para uma nova narrativa. E aí, a minha discussão aqui foi como construir essa nova narrativa, a partir de quais métodos? Então, talvez um passo depois disso. Não parece ser suficiente, contudo, resgatar a história intelectual das mulheres filósofas, nós precisamos também de uma nova forma de fazer histórias da filosofia, ou de uma forma velha que seja renovada. Uma história, eu convenci hoje à tarde os alunos de que nós podemos e devemos fazer uma história feminista da filosofia, que é uma história que inclui essas mulheres filósofas, então não se assustem com o termo feminista aqui, estou falando de uma história que inclui homens e mulheres, feminista nesse sentido que ela não é gênero excludente. Uma história feminista da filosofia pode e deve ser uma história filosófica da filosofia. E uma nova historiografia da filosofia precisa ser uma história da filosofia que faz filosofia. Uma filosofia que não apenas repete os seus enunciados históricos, mas que também os cria, que os repensa e os questiona. Por isso, o nosso trabalho como filósofas e como filósofos não é apenas construir um índice remissivo a ser consultado e venerado como uma narrativa e cólomo. Ele nos convoca a uma reavaliação metodológica, a construção de uma nova historiografia, a apreciação de um conceito de cânone filosófico que não seja gênero excludente, mas que inclua filósofos e filósofas de maior ou menor expressão histórica. Ora, se nós cedermos somente à preocupação contextualista, após o trabalho de levantamento das mulheres filósofas, o que faremos com os dados históricos coletados a respeito delas? A urgência social da nossa tarefa de resgatar filósofas de mulheres pode obscurecer o fato de que o resgate e o questionamento do cânone perdido é também, mas não é apenas, uma tarefa ético-social e política que busca romper o silenciamento e o apagamento histórico de um grupo social minoritário inteiro e sua identidade narrativa e intelectual. Essa tarefa é também, antes de tudo, uma tarefa metafilosófica, que deve responder o que é filosofia, qual é o seu papel e o que estamos fazendo quando dizemos que estamos fazendo história da filosofia. Eu estou propondo, portanto, que nós, mulheres filósofas, engajadas com problemas filosóficos, pensados por filósofas, possamos dar um passo adiante à própria história da filosofia mainstream, tornando as nossas investigações historicamente bem formadas e, ao mesmo tempo, filosoficamente proveitosas, zelando pelo contexto histórico e hermenêutico e, ao mesmo tempo, pela plausibilidade dos argumentos apresentados pelos filósofos que investigamos, sem jogar fora a nossa história intelectual e, ao mesmo tempo, sem idolatrá-la, sem crítica. Uma história da filosofia, uma história feminista da filosofia, é uma história da filosofia melhor, é uma história filosófica da filosofia, uma história que investiga não apenas o que foi dito no passado, mas também o que deve permanecer sendo dito no presente. É isso. Aplausos 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 Obrigada, bem-vindos Obrigada, Renata Excelente exposição, obrigado, muito bom Você está acompanhando Sim, acho que a gente pode abrir para quem está aqui presente Enquanto o pessoal que está Pessoal aberto para questões Comentários, provocações, indignações Os alunos estão Mais do que obrigados, viu? Porque nós discutimos essas questões E sim, cansavelmente, um pouco Dessas questões nos últimos dois dias Alguns elementos novos Apareceram Eu começo, então, aqui Já estou na mediação Depois passo para o professor Álvaro ali Que eu acho que já vai fazer uma questão Depois do professor Inácio Fiquei pensando se não teria uma diferença Queria ouvir falar sobre isso Em primeiro lugar, elogiar essa tentativa De questionar o cânio Porque eu acho que exatamente Isso é uma questão fundamental, urgente Mas assim, na sua exposição, Natália Eu não vi uma, digamos assim Uma especificidade em relação ao século XX Claro, você fala do ponto de vista histórico E é verdadeiro Que há uma exclusão Há uma história de exclusão Das mulheres na filosofia É verdade Mas se a gente olha do ponto de vista Do século XX A gente consegue ver assim Um conjunto significativo De mulheres Que vão fazer parte Do cânio de filosofia Até porque no século XX Vai ter uma diferença específica Você não vai ter mais autores Defendendo grandes sistemas Não tem mais Liga Não tem mais Kant Você não tem mais pensamentos sistemáticos Você tem, né Enfim, filósofos vão fazer Uma determinada contribuição Num determinado campo Sobretudo se a gente pensar Na filosofia anglo-saxã Que aí tem um conjunto significativo De mulheres importantes, sei lá Elisabeth Anscom Na ética, na minha área Por exemplo, Filipe Afulut Marta Nunesba Hoje é uma das filósofas Mais estudadas Coisa e tal Hannah Arendt Do ponto de vista continental Uma filósofa extremamente estudada No Brasil Em muitos lugares Então eu gostaria de ouvir assim Se não há já uma certa Um certo caminho Que a gente já foi percorrendo Ao longo do século XX E de repente até mais fácil Para que agora no século XXI Diga, bom Temos que continuar trilhando Esse caminho do século XX Melhorar aqui e ali E acolá Mas eu queria ver uma inflexão Nesse sentido Se teríamos uma diferença Do século XX em diante Ou não Perfeito A gente ouve as próximas Pode responder Depois a gente Isso leva para uma questão Muito interessante Que é se a exclusão De mulheres Ou isso que estamos chamando De silenciamento Se ela é diferente Em diferentes períodos Eu tratei também um pouco Disso com os estudantes Melhoramos Hoje inclusive A gente fazia uma discussão Sobre progresso moral E progresso na história Da filosofia E na filosofia E essa é a pergunta Melhoramos E eu acho que Quando você olha Sob essa perspectiva Para o século XX Na filosofia de tradição Anglo-saxã Ainda assim Não é suficiente Porque a situação Das mulheres nos Estados Unidos No século XX Das filósofas E no século XXI Não me parece ser tão distinta Assim como no Brasil Nós somos minoria Nos programas de pós-graduação No Brasil Também somos nos Estados Unidos Então Essas mulheres Estavam em departamentos Ocupavam cátedras Cadeiras A Nusbaum A Ascom A Fult A Arendt Era uma filósofa mais Peregrina Assim por assim dizer Mais esotérica Mas ao mesmo tempo Também produziu Escreveu e lecionou Aí está Então de fato Me parece Dá essa impressão De que nós temos Assim um revival Não sei Uma produção Uma construção Maior Um espaço maior Para as mulheres filósofas Eu não consigo ver isso Mesmo no caso Do século XX Eu olho para o século XX E eu continuo vendo Exclusão O que nós temos São highlights Sobre alguns nomes Que é exatamente isso Nós temos pontos de luz Em alguns séculos Claro que a situação Do século XX Já é muito melhor Do que no século XIX Por exemplo Que é absolutamente Desastroso O que acontece No século XIX A impressão Que nós temos Quando nós fazemos Listas de filósofas Que eu reconheço A importância disso É que há mais filósofas Nos séculos XV XVI, XVI, XVII Do que no século XIX Que é quando as mulheres Entram na universidade Então o que acontece Nesse processo de apagamento E eu estou falando assim Do XIX Pós-Hegel Do XIX Alemão Do XIX Europeu Da filosofia canônica Europeia do XIX Há um total Há um total Uma total não participação Das mulheres Nessa filosofia E é exatamente O período que eu estou Estudando ali E aí existem Essas duas filósofas Que estão ali A Agnes Talbert E a Olga Plumas Que estão ali Nesse contorno Do XIX pro XX Mas Para não fugir muito Da sua questão Eu acho que Você citou alguns nomes Do século XX Mas ainda assim Não me parece Que eles sejam suficientes Para dizer Olha A gente melhorou A gente melhoramos Mas Não é muito diferente Do trato E da presença Ou ausência De mulheres Nos departamentos De filosofia Nos programas Nas disciplinas No corpo Dicente e docente Hoje Então Essa ausência Das mulheres Na filosofia atual Me parece ser Reflexo Da história Da filosofia Definitivamente Não é reflexo Da sociedade Por exemplo Mas enfim Respondendo a sua questão Eu diria isso Eu não vejo Inclusão no século XX Eu vejo Nomes De filósofas No momento em que A universidade Se abre Para as mulheres Eu vejo Que elas aparecem Mas ainda me parecem Poucas Embora suas contribuições Sejam monstruosas Em diferentes áreas Dessas filósofas Que você citou Espero que tenha satisfeito Mais ou menos A sua provocação Dessas filósofas Dessas filósofas Que de alguma maneira Trazem contribuições Para a sociedade Genericamente Se são aqueles Que entram Para os livros De história Da filosofia Eu lembro O Iaspers Dizendo que Em 1913 Nenhum livro De história Da filosofia Falava de Kierkegaard E praticamente Nenhum de Nietzsche Também Conheci Então Sete parênteses Havia um preconceito No Brasil Inclusive Há 30 anos Atrás No cânone Quer dizer O cânone Era Aristóteles Descartes Kant Hegel Wittgenstein Aí o Landim Diria que Junto com Descartes Tomás de Aquino Merece Também E havia Pequenas discussões Mas a questão É que o dinheiro Era pouco Então tinha que ser Carreado Para aqueles Seis ou sete Importantes Os outros Eram secundários Então é importante Saber Se o cânone É Quem traz Contribuições Que permanecem Tu deste uma ideia Assim Num certo Classicismo O clássico É aquele Autor Ou aquele Artista Que alimenta Várias gerações Não é isso? Tem um pouco disso Se é isto Ou se é O fato De constar Nos livros Da filosofia Ou Mais estreito ainda Se são aqueles Dez Autores Que a gente consegue Tratar em aula E aí também tem o seguinte O próprio canto A gente só dá Um pouco Da crítica Da razão pura Talvez Alguma coisa Dos prolegômenos E quem sabe A crítica Do juízo E o resto Sete Oito Volumes Que são deixados Para trás Não fazem parte Do cânone No sentido curricular Estrito De graduação E aí é evidente Aluna Que é pelo tema Que talvez Talvez as mulheres O conceito O tipo de filosofia Mulheres Não fazem parte Onde a gente E aí é que vai Embora Embora As mulheres No Brasil Estejam Em todas as Academias Como professoras Professoras Importantes Mas a Marilena Schaui Compara Com o Jeanotti a gente sempre vai achar que o Gianotti por ser o homem... Eu não acho. Está sendo gravado, preciso registrar. Claro, eu também não acho. Mas acaba que o Gianotti impôs mais o tipo de filosofia que ele gostava e nós temos que aceitar isso como... Eu acho que o problema é exatamente quando a gente começa com esse tipo de comparação. E me parece que foi exatamente esse tipo de comparação que levou a diversas exclusões históricas. É como comparar o trabalho de um agente A com um agente B que trabalhou em contextos, com objetos e situações muito distintas. Considerando, inclusive, as repressões que uma mulher no departamento de filosofia da USP durante a ditadura sofre, por exemplo. Um homem ou uma mulher, mas o quanto também elas foram importantes naquele contexto histórico. Então, Álvaro, todas as coisas que você levantou me parece que são coisas que eu estou também tentando dizer em alguma medida. Mas você me parece apresentar uma provocação interessante do que nós estamos entendendo quando nós falamos de cânone, do que é canônico. E, de fato, primeiro, a definição que eu tentei apresentar como clássica é de que são filósofos que apresentaram contribuições que permaneceram ao longo da história da filosofia. Vamos colocar isso como uma definição clássica. Os clássicos. Isso, e que isso interfere no que consta nas nossas histórias padrão e sinópticas da filosofia, no que conta nos nossos manuais. Os filósofos que supostamente contribuíram mais, supostamente aparecem mais nessas histórias. Eu até discordo, inclusive, que essa seja uma classificação, mas me parece que uma coisa está mais ou menos dependente da outra. E, por último, o quanto o que está nessas histórias padrão, nesses compilados, sei lá, na do Russell, na do Dillter, na do Hegel, na do Windermann, o quanto isso interfere nas nossas práticas docentes. Então, se não existem mulheres nessas histórias padrão, não há justificativa também para eu incluir nas emendas das minhas disciplinas. Então, super concordo com essa desconstrução que você faz sobre o que é canônico, nesses três níveis. Contribuições que permanecem no que consta nas histórias padrão da história da filosofia e no que nós levamos para as nossas aulas. Acho que a mudança também pode vir um pouco de baixo, desse outro nível mais amplo. E isso não pode acontecer dentro da nossa sala de aula, em disciplinas emendas mais diversas e diversificadas. E que isso passe a constar nas histórias sinoplas da filosofia. Acho que nós trabalhamos com autores, nós sempre nos sentimos lesados por essas histórias padrão. Elas sempre omitem mais do que apresentam. Elas sempre ferem muito mais do que nos apresentam. Eu diria isso. E eu acho que estou um pouco de acordo com o que me parece muito a intuição sua, que o conceito de canônico me parece algo fluido, não necessariamente algo estável, estagnado. É algo que entendo de fato o cânone como um processo aberto em construção. E por isso que eu acho que ele garante esse cânone aberto em processo, em construção, em que permite novas descobertas historiográficas, novos filósofos, novos filósofos, novos temas, novos gêneros, novos métodos. É isso que permite que a história da filosofia seja algo tão vivo, permaneça sendo algo tão vivo e que ainda nos ajude a produzir trabalhos de filosofia em alguma medida relevantes. Eu diria um pouco isso e gostei da provocação sobre o que é atual, não necessariamente o que está na moda, mas aquilo que nós lemos com os olhos da contemporaneidade. Mas não é nem esse o meu ponto. O que é atual é no sentido de aquilo que a ciência não refutou, porque diversas afirmações filosóficas de filósofos canônicos foram refutadas pela ciência. O que é atual no sentido de que o que ainda pode continuar sendo dito, o que ainda pode continuar sendo afirmado como verdadeiro. Não atual no sentido de que é um tema da moda, então, eu lembrei agora que no status questionings da tese, eu tive que trabalhar com um texto de um israelense que escreve uma tese em francês sobre a consciência em Kirka. É a única tese que eu encontrei sobre isso. e ele, como ele está ali no contexto acho que dos anos 60 ou 80, ele aplica a gestalt ao texto do Kirka. Só que a gestalt é algo absolutamente contemporâneo dele, ele aplica esse conceito ao Kirka. E aí fica uma coisa meio estranha, megalomaníaca, exatamente de você olhar conceitos do presente aplicando a filósofos. Então, acho que existem jeitos e jeitos de se fazer isso. Hoje eu discutia com os alunos, por exemplo, a possibilidade de nós fazermos um bom anacronismo na história da filosofia. É uma análise anacrônica e diacrônica da história da filosofia. Mas, enfim, gostei das provocações, vou considerar incorporar o meu trabalho. uma frase ainda, por favor. Eu acho que, em termos de atualidade, tu pode considerar como um critério o resgate necessário. Certo? Aquilo que tem que ser resgatado é atual. E aí eu acho que, paralelo ao que tu está fazendo, tem também, eu vi isso agora no mini encontro da Ampov lá em Fortaleza, o trabalho com a africanidade, o pensamento africano, o pensamento chinês, japonês, etc. Que também tem que ser resgatado. E eu poderia até, chegando a um ponto meio familiar, tem uma menina aí, doutora agora em História da Arte, mas formada em Filosofia na URGS, com um mestrado na USP com o Werler, a Annelise Valls, uma filhada minha, que está fazendo uma coisa paralela a tua, só que com as artistas plásticas. Ela está nas redes sociais aí muito, está fazendo sucesso, fez um belo doutorado em História da Arte e está fazendo isso sobre o trabalho. Porque também nas artes as mulheres são excluídas. Fala-se dos artistas e não das artistas. Por quê? Então, eu digo, eu diria que tu estás num movimento necessário de resgate, o que for feito valerá a pena, entende? Então, que bom que está fazendo. Obrigado, Alvaro, pelo incentivo. Obrigada. Inácio, por favor. Então, muito obrigado pela exposição, Natália. é um foco, é um tema novo, de investigação, esse, o papel da historiografia no resgate da presença do pensamento feminino no contexto filosófico e não só na questão do resgate, mas também da valorização do pensamento filosófico feminino no passado recente e na atualidade. Enquanto você falava sobre o cânone excludente, de certa maneira, para a valorização ou no contexto da valorização do pensamento feminino, eu li aqui um registro de uma pesquisa de um sociólogo norte-americano de 2013 nas quatro mais prestigiosas revistas americanas, norte-americanas, onde ele observou do ponto de vista do gênero quem mais era citado e as mulheres aparecem somente com 3,6% do total de citações. Então, não, na filosofia, na filosofia, nas quatro melhores revistas norte-americanas em filosofia, apenas 3,6% de mulheres são citadas. Então, você falou sobre a confiabilidade. Eu diria que hoje ainda, essa é uma pesquisa de dez anos atrás, ela é relativamente recente, a confiabilidade no argumento filosófico se dá muito mais pelo viés do gênero. Poderíamos também pensar, bom, mas não é só o gênero, né? Talvez homens, o gênero masculino teve mais incentivos, existe mais, existe uma sociedade machista que, de certa forma, coloca em destaque na ciência em geral e também no contexto da filosofia, o masculino em detrimento do feminino, né? Bom, mas aí me vem a pergunta, né? Que é a grande pergunta que você se lança, né? Como valorizar a presença e a atuação das mulheres no contexto filosófico, né? Eu já trabalhei com Hannah Arendt algumas vezes, com algumas leituras de intérpretes de Hegel, mais brasileiras, né? E nesse semestre estou trabalhando com Elisabeth Kursgaard, né? E é uma mulher filósofa, né? E tomei ela como o ponto, assim, central do meu seminário em torno das razões para agir no contexto da teoria da ação, né? E é interessante ela tem interessante, não, é um texto, ela tem textos e um texto que eu, em especial, utilizei no seminário foi muito produtivo na minha avaliação, né? Eu acho que, por exemplo, essas iniciativas de colocar em evidência o argumento de filósofas, evidentemente, que argumento que também tenha uma ressonância no contexto da discussão, uma ressonância positiva, crítica, onde se encontra um valor conceitual, significativo, isso é importante, né? eu escutava também na semana passada, quando tivemos o colóquio de filosofia, na retrasada, quando tivemos o colóquio de filosofia sobre inteligência artificial, né? eu ouvi uma pequena fala do professor Nita Mar, sobre as ações afirmativas em diferentes contextos, mas uma delas, um dos contextos foi o da mulher, né? e especificamente, assim, não foi numa palestra, mas num comentário de corredor, o professor Nita Mar dizia, olha, que ele era a favor de uma política de bolsas que também privilegiasse as mulheres no Brasil, mulheres em diferentes áreas, mas também no contexto da filosofia, né? Bom, eu relato um pouco algumas ações que vêm sendo feitas e eu gostaria de te ouvir nesse contexto mais da argumentação que você diz assim, bom, nós precisamos ter métodos mais acurados e confiáveis para pensar um cânone que valorize as mulheres, a presença do pensamento produzido por filósofas, não necessariamente um pensamento feminista, mas um pensamento produzido por filósofas no Brasil e na atualidade, né? E aí teve um momento que você falou assim que um método de reconstrução hermenêutica seria importante. Eu não entendi, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa perspectiva hermenêutica, mas sobretudo dessa afirmação mais geral sobre no que consiste esses métodos mais acurados e confiáveis. Você falou de quatro critérios, né? O contexto de enunciação, enunciado de contexto, etc. Mas que elementos você destacaria nesse conjunto de critérios que sustentariam esses métodos mais acurados e confiáveis para a valorização do pensamento de mulheres na filosofia. Obrigado. Obrigado. Desculpa. Ok. Voltamos. Duas questões bastante complexas. A primeira é como valorizar a produção intelectual das mulheres do ponto de vista histórico e do ponto de vista atual. Do ponto de vista atual, nós temos a questão das políticas públicas, né? E podemos entrar nessa discussão sobre cotas, sobre critérios que a CAPES pode adotar para avaliar programas, né? e não incluem necessariamente mulheres no corpo docente, sobre avaliação do, enfim, geral de como a filosofia pensa a si mesmo como área. E tem essa dimensão mais histórica também, de como valorizar essa história intelectual perdida das mulheres. E eu acho que do ponto de vista histórico, eu acho que nós precisamos repensar currículo, nós precisamos repensar as nossas emendas, os nossos cursos, os nossos projetos políticos pedagógicos. Nós precisamos repensar a estrutura daquilo que o Álvaro está dizendo que está a cânone e aquilo que nós ensinamos em aula, não temos tanto tempo para ensinar exatamente tudo, precisamos selecionar, se vamos selecionar vamos excluir as mulheres. E aí o trabalho de resgate ele tem esse valor para mim hoje, nesse momento de dizer não dá para falar do filósofo canônico X e do problema filosófico X que ele está tratando sem trabalhar uma das suas interlocutoras, uma das suas críticas arruidoras, como citei extensivamente o caso de Descartes e Elizabeth da Boeira, não dá para tratar certas teses do Descartes sobre a alma de corpo sem tratar as perguntas da Elizabeth nas cartas e isso exige um esforço historográfico de acesso às fontes. Não dá para trabalhar com certos conceitos do próprio Leibniz, mas eu penso hoje sem revisitar a obra da Nicola. Então não dá para excluir, não tem mais justificativa para nós excluirmos as filósofas da modernidade, por exemplo, porque há um extensivo trabalho historográfico que está mostrando onde encontrar essas filósofas, o que elas estão dizendo e não só isso, está traduzindo essas filósofas para o português. Então vai ficar cada vez mais impossível usar essa desculpa de que não temos documento, não temos textos, não temos tradução, não temos elucidado quais problemas e quais as contribuições dessas mulheres. Então eu acho que repensar currículo. E eu sou absolutamente contra incluir uma mulher numa emenda simplesmente por incluir, absolutamente. Tem que colocar uma mulher, então a gente não, a história da filosofia, o ensino de filosofia funciona a partir de uma narrativa histórica. essa mulher participou de uma narrativa histórica. Que narrativa é essa? Que fio é esse que nós vamos puxar e que ela está, que fio da discussão é esse que ela está pautando que nós precisamos introduzi-la, porque eu acho que essa é uma introdução ruim, introduzir por introduzir, né? Que discussão elas estavam pautando? E aí para fazer isso existem duas formas, disciplinas temáticas, onde a gente trabalha numa disciplina das mulheres e aí trazemos Ossane Craft, Gabrielle Souchon, Christine de Pizan, Marguerite Buffet, Simone de Beauvoir, disciplinas temáticas e não necessariamente trazendo só filósofos, trazendo filósofos que também pautaram a emancipação das mulheres, John Stuart Mill, François Poland de Labar, então não fazer disciplinas temáticas excludentes também nesse sentido, mas de sempre trazer um panorama de fundo histórico. E a segunda opção que é a que brilha muito mais nos meus olhos no momento é mostrar que para cada Kant tem uma Emily de Châtelet, para cada Leibniz tem uma Anne Coulan, para cada Descartes tem uma Elisabeth da Bohemia. Então, esse é o meu esforço historiográfico no momento de tentar contribuir para essa tradição, para que as nossas disciplinas e as nossas aulas fiquem cada vez, esse cânone fica cada vez mais diverso do ponto de vista do gênero, porque ainda existe uma diversidade de raça e território que a gente não está pronto para esse debate, eu penso. Quanto à inclusão da valorização das mulheres na contemporaneidade, eu preciso mencionar que a Rede Brasileira de Mulheres Filósofas acaba de lançar um documento muito importante de como mitigar a violência de gênero que acontece nos departamentos e nos programas de filosofia. E há uma série de recomendações que elas fazem aos programas e aos professores e aos professoras em posição de poder. Há um grande afunilamento, as mulheres entram na graduação quase que 50%, 50%, e elas vão abandonando, elas vão ladinho. Por que a filosofia é essa área que não é uma área confortável para as mulheres construírem uma carreira? Então, pensar esses dados, questionar esses dados, e nesse caso do documento da Rede Brasileira de Mulheres Filósofas, os programas de pós-graduação precisam endossar o que está sendo dito ali, porque ali está a expressão, já que você me fez essa pergunta, Inácio, eu vou responder, ali está a definição do porquê que as mulheres abandonam as graduações, os mestrados e os doutorados em filosofia, como que essa violência de gênero acontece, não tem a ver só com assédio, moral, sexual, tem a ver com comportamento, de indivíduos em posições de poder, e de quantas vezes nós pensamos em abandonar a carreira por conta disso. Então, existe uma multiplicidade de coisas a serem feitas e fica parecendo que nós estamos perdendo tempo com certo engajamento político esvaziado, quando na verdade é isso que garante que a gente faça uma filosofia melhor, mais inclusiva, mais diversa, mais propositiva. Sobre a sua questão de um milhão de reais aqui, que já é uma outra questão sobre reconstrução histórica, resumidamente, existe uma suposta divisão entre ou você faz uma reconstrução exegética e hermenêutica do texto, ou você faz uma reconstrução argumentativa dos problemas que o texto apresenta. A proposta desse método, que não é meu, que é de uma tradição imensa, que tem crescido bastante, é de nós conciliarmos texto e contexto, de nós conciliarmos essa reconstrução que é hermenêutica, que é esse trabalho contextualista que no Brasil nós sabemos fazer muito bem, com o trabalho argumentativo e propositivo, de avaliar as teses dos filósofos que nós estamos reproduzindo, de pensar como essas teses ainda contribuíram para o debate atual. Então, tentar fazer com que a história da filosofia seja esse movimento vivo, não esse repositório fechado e mudo, mas esse movimento vivo. Enfim, eu precisaria de mais 30 minutos para te dar uma resposta minimamente decente, mas eu te agradeço muito pelas provocações, permitiu que eu pautasse coisas que eu acho muito importante. Obrigada, irmã. Temos uma questão aqui pelo chat do Gilson Carreira Júnior. Olá, Natália, parabéns pela exposição. Eu estudo Marta Nusbaum, que se destacou abordar questões éticas e políticas com abordagem multidisciplinar, incorporando elementos da ética aristotélica, teoria política e estudos de gênero. Essa multidisciplinaridade é frequentemente criticada. Teria ela na leitura conservadora abandonado o cânone ou introduzido um novo método que foi mal compreendido para essa leitura histórica do cânone? Essas críticas são comuns de uma visão excludente acometida às mulheres ou seja, essa confusão. Perfeito, que questão difícil. Temos uma questão lá no fundo também depois, do Matheus. Sim, mas não estou anotando. Estou medindo. Desculpa, é só porque eu achei que seria a última. Desculpa. Não, é só porque eu achei que ele fosse o próximo. Desculpa, Desculpa. A Nusbaum, criticada por sua multidisciplinaridade, por seu olhar múltiplo e diverso e supostamente por não respeitar o cânone, se é que eu entendi. Pergunta complexa, ultraespecializada e peço desculpas, provavelmente não vou dar a melhor resposta porque não é uma filósofa do meu, que eu tenho muita proximidade. Mas eu diria que as filósofas constantemente são criticadas por serem inovadoras, mas os filósofos fizeram e apresentaram ideias inovadoras constantemente e eram parabenizados e sacralizados por essas ideias inovadoras. Então, esse esforço filosófico e intelectual da Nussbaum que você menciona, Gustavo, é um esforço que muitas filósofas estão tentando fazer, estão tentando construir. É um esforço de pensar a filosofia de formas distintas, pensar a filosofia de um jeito não tradicional. E, sim, existe um custo quando o emissor dessa mensagem é uma mulher. existe um custo. E eu acho que a Nussbaum é bem recebida, apesar da crítica e dos críticos. Apesar disso, acho que ela é bem recebida. Muitas de nós, infelizmente, não somos. Então, não é algo que talvez tenha grandes prejuízos porque nós lemos, temos uma certa tradição de leitura dela no Brasil, inclusive. Enfim, diria isso. Obrigada pela questão super interessante. Natália, primeiramente, queria agradecer pela tua fala. Também agradecer pelas provocações que têm sido a aula. Tem sido muito bom participar e colaborar também com essa discussão. A minha dúvida vai no sentido de um ponto que tu tocaste que tem a ver com o resgate de uma história feminista da filosofia que não necessariamente eu acho que passaria por uma teoria feminista, mas um outro tipo de resgate também. Eu fiquei pensando nesses polos. Esses mecanismos de inclusão e de exclusão estariam vinculados somente a características contingentes da história ou eles implicam uma transformação epistêmica e metodológica da filosofia. E com isso eu penso um exemplo que eu tive contato que é da Silvia Federici onde ela coloca vou tentar não estou totalmente apropriado mas vou tentar falar com as minhas palavras de que os modos de produção no Marx não poderiam ser explicados sem passar pela questão do trabalho doméstico que seria os modos de produção das forças produtivas. Então, nesse sentido me parece que ela está dizendo que a análise marxista não tem como não passar por uma análise feminista de como os lugares sociais estão constituídos por exemplo do trabalho doméstico. Nesse sentido de transformação teórica da área não só questões determinadas pela recepção ou pelo lugar social que os autores estão ocupando em determinado momento histórico. Nesse sentido eu também fico me perguntando até uma questão que tu colocou na aula sobre isso se não seriam os próprios construtos teóricos que justificariam a exclusão das mulheres a exemplo das afirmações de autores mais variados sobre mulheres que são afirmações misóginas sexistas e me pergunto se essas afirmações estariam vinculadas e justificadas pelas suas teorias pelos seus construtos teóricos ou se seriam apenas questões de opiniões de que a forma como eles elaboraram as teorias não implicaria necessariamente num argumento misógino ou sexista ou se sim ou se isso estaria ligado a sua própria teoria desses autores Matheus guardou a pergunta mais difícil para a conferência que ele podia ter perguntado em aula mas ele segurou para poder me confrontar na conferência gostei Matheus é é uma história feminista da filosofia que não passa por uma teoria feminista essa é uma boa crítica tá porque o que eu estou eu apresentei inclusive para vocês que eu estou entendendo por uma história feminista passa por dois registros ou operadores e eu estou falando de história antes de falar de feminismo né estou falando de feminismo aplicado a história que é olhar para a história da filosofia com recorte de gênero sob o reconhecimento de que a história da filosofia sempre foi uma história generificada sempre foi e eu espero que eu tenha minimamente introduzido o porquê que ela foi sempre foi generificada e continua sendo uma história dos homens escrevendo sobre as mulheres as mulheres sempre foram objeto de análise dos filósofos homens e as mulheres não tiveram o direito de sequer se colocarem como sujeitos que pensam a si próprias como objeto de análise filosófica quando eu falo de uma história feminista eu estou falando em primeiro lugar de uma história e se eu estou falando de uma história eu estou falando de cânone de obra de obras filosóficas ao longo da história da filosofia então seriam dois registros operadores que eu acho que essa história feminista que eu estou chamando de feminista mas é não gênero excludente é uma história justa da filosofia se assim fica melhor ela passa por dois itinerários o primeiro tentar encontrar no cânone filosófico obras e afirmações dos filósofos canônicos e não canônicos pensar o que eles disseram sobre as mulheres o que os filósofos disseram sobre as mulheres isso nós temos evidências documentais aos montes das declarações dos filósofos sobre as mulheres em segundo lugar obras escritas obras por mulheres obras escritas sobre mulheres e obras escritas por mulheres eu estou nesse segundo acabei de publicar um texto sobre o que o que eu pensava sobre as mulheres então entrei um pouco nisso de tentar da minha contribuição o que o meu filósofo de bolso está dizendo sobre as mulheres e agora a minha contribuição eu espero é pensar obras escritas sobre as mulheres e o que que essas obras produzem do ponto de vista filosófico o que que elas nos mostram então por isso que é feminista porque é não gênero escondente quando você fala que talvez me parece que sua intuição é de que talvez uma história feminista da filosofia precise passar por uma teoria feminista isso me convoca a um diálogo com as colegas que estão discutindo a epistemologia feminista é um diálogo que eu tentei fazer nas últimas semanas um movimento que eu tentei fazer nas últimas semanas e aprendi inclusive bastante sobre isso então mas eu ainda acho que a intersecção entre essas duas áreas o história feminista e a epistemologia feminista ainda é pouca ainda é parca a gente ainda não consegue se entender muito bem tenho percebido que a gente tem uma certa dificuldade de entender o que que a gente está propondo primeiro porque eu acho que uma epistemologia feminista no geral propõe aquilo que nós discutimos de implosão implodir o cânone se o cânone é racista visógino e o sujeito cartesiano é masculino a gente implode e aí por isso que o diálogo fica difícil porque talvez eu esteja sendo autocrítica representando aqui uma espécie de feminismo branco que tenta salvaguardar a tradição europeia tenta resgatar mulheres aristocratas e o que elas escreveram mas que também estão preocupadas com filósofas brasileiras supostas negras com um cânone multidiverso então eu ainda estou preocupada em não implodir o cânone mas em repensar o nosso conceito de cânone e talvez propor que nós possamos pensar o cânone como um processo aberto em construção e por isso não gênero escudente enfim e que pense raça que pense território que pense tradições no ocidental essa é a minha ideia de cânone hoje mas sim é um diálogo super necessário e eu acho que vocês representam você Letícia trabalhando com Simone e dialogando com essas questões mais na psicologia vocês representam então o futuro dessa discussão que eu talvez não consiga contribuir tanto para ela obrigada Boa noite Natália tudo bem queria agradecer pela palestra acho que foi super elucidativa e também trouxe muitos pontos acho que gera muitas discussões acho que a gente poderia ficar aqui a noite adentro conversando a respeito desses pontos que tu levantasse mas eu queria te perguntar em específico sobre essa mobilização do conceito de tempo como é que tu está entendendo essa questão de uma temporalidade eu parto muito desse campo da história da filosofia da história e assim o que eu percebi na tua fala quando tu trata dos modelos historiográficos é uma certa prevalência nesse modelo do contextualismo tu chegaste a comentar assim que parece que hoje o ideal seria partir do contextualismo e eu me pergunto assim se esse esse modelo contextual ele está mobilizando uma noção de temporalidade que que não é a mesma em alguns outros tipos de modelo então a minha pergunta assim se tu pode avançar um pouco no que tu comentou que existe um certo tipo de modelo historicista ou historista outro modelo argumentativo e um terceiro que seria enciclopédico e eu me pergunto qual é a mobilização da temporalidade nesses diversos modelos se seria a mesma porque quando a gente coloca assim e até tu comentou a respeito dessa de uma possível abordagem anacrônica eu acho que aí já vem essa questão de uma cronosofia possível uma filosofia do tempo que talvez não seja a mesma e o que me remete assim a uma certa tentativa de superar esse modelo contextualista e hermenêutico e eu acho que isso tem a ver também com o início da tua fala quando tu começa dando exemplos dessas filósofas que eu acho que não deixa de ser ao mesmo tempo situar essas filósofas numa história da filosofia daí a gente pode botar em questão o próprio conceito de história o que a gente está entendendo como história mas além disso parece que é colocar em paralelo com a contemporaneidade e aí de uma forma até meio performática se tivesse uma performatividade e qual é essa talvez assim dentro da filosofia da história que é tido como presença que é pegar essas autoras e ver o que fica de presença no sentido de mobilizar elas num contexto ético-político por exemplo o que que mobiliza uma narrativa histórica ou historiográfica e já no início trazer esses exemplos seria essa mobilização ética-política que está por trás do início de uma narrativa desses exemplos será que são somente exemplos eu fico pensando assim isso são questões que me acompanham no sentido da minha própria construção de pesquisa para tentar superar esse contextualismo hermenêutico essa própria noção que tu coloca assim de um patrimônio interpretativo se a gente raspar esse patrimônio o que que fica se essa ética política ou a própria potência assim dessa contemporaneidade enfim fiquei com essas questões assim mas muito legal muito potente eu diria que eu estou entendendo por temporalidade de como a gente trabalha com problemas perenes na história da filosofia sendo que esses problemas perenes que nós tantos defendemos eles são imbuídos de historicidade porque eles surgiram dentro de um contexto histórico dentro de uma língua histórica e quando eu falo você fala de temporalidade eu estou preocupada em pensar por exemplo em como o nosso passado filosófico nos leva para o nosso presente filosófico como o nosso presente filosófico é produto desse passado filosófico então eu não tenho uma teoria do tempo não parei um pouco para pensar sobre isso se você tiver literatura eu vou gostar de acompanhar um pouco a discussão essa cronosofia que você chama mas eu diria que se eu puder dar um conceito de temporalidade ou historicidade seria isso como o nosso passado filosófico nos leva para o nosso presente como o nosso presente é imbuído de um certo produto do nosso passado e como nós estamos pensando essa narrativa filosófica da história da filosofia e histórica da história da filosofia essa superação de um modelo contextualista hermenêutico exegético conversava também hoje com os alunos sobre isso de que nós precisamos mais do que nunca repensarmos as nossas práticas enquanto historiadores da filosofia desempoerar os nossos filósofos um pouco desempoerar um pouco as nossas teorias fazer com que aquilo que o filósofo disse se torne cada vez mais vivo mais pulsante e mais em diálogo com questões que nos interessam mas isso não quer dizer matar a história da filosofia ou questões que são historicamente importantes ou temas clássicos muito pelo contrário é olhar para temas clássicos e autores canônicos sob uma outra perspectiva e por isso tenho defendido que quando nós fazemos uma história da filosofia que não exclui agentes históricos e figuras historicamente menores nós fazemos uma história da filosofia em que menos míope menos astigmata mais viva mais visível nós fazemos uma história da filosofia de fato melhor então por exemplo o caso dessas duas mulheres filósofas que eu começo introduzindo nos leva talvez a pensar a importância do contexto alívio o que? é graças ao contexto histórico aos biógrafos aos historiadores a quem está preocupado com a historicidade da história da filosofia que eu tenho acesso a partir de fontes secundárias inclusive que eu tenho acesso a essa narrativa quase alegórica que eu contei sobre elas é exatamente a partir do trabalho contextualista só que o que eu vou fazer quando eu finalmente tiver acesso às obras dessas filósofas repetir esse trabalho excessivamente histórico como que eu vou pensar a minha prática filosófica ao lidar com as fontes primárias então muito boas suas questões espero ter respondido um pouquinho mais é isso o contexto é importante a gente sabe fazer pesquisa contextualista a questão é que eu acho que a gente precisa fazer isso e mais alguma coisa porque isso para mim é contribuição filosófica para o nosso tempo e para o nosso passado para a nossa história é dar a nossa contribuição ali é assim que eu aprendi a trabalhar aqui na Unicinos graças aos professores da Unicinos é assim que eu tenho ensinado os meus alunos é assim que eu tenho feito as minhas pesquisas e enfim claro que nós encontramos pessoas que discordam né absolutamente reconstrução racional é uma coisa absolutamente masculina dentes caso você não saiba esse negócio de reconstrução racional é coisa de homem ouvi isso algumas vezes então o meu a minha reclamação é de que o que as mulheres filósofas disseram ao longo da história da filosofia é racional é universal pode ser reconstruído argumentativamente pode ser reconstruído historicamente e se a gente morrer no contextualismo a gente vai estar deixando a história pela metade e a gente vai encerrar a história da filosofia nela mesma mas é é um pouco polêmica essa minha posição embora talvez não pareça a vocês as minhas contemporâneas e colegas é um pouco polêmica essa posição vamos ver até quando eu consigo sustentar isso também né obrigada a sua questão pessoal acho que teríamos ainda tempo para mais alguma questão então então senhor Alvo por favor ligando é uma pequena provocação meio anárquica eu acho que agora você estava falando isso quer dizer o que que elas têm a dizer certo eu acho que é super importante isso aí né por exemplo no caso do livro que eu estou lendo nesse momento sobre o Eichmann em Jerusalém o correspondente da Ana Arendt é o professor né não é o Nietzsche falando com a mulherzinha Lu Salomé não é a Ana Arendt testando seus conceitos importantes e atuais como professor então a mulher aí está num momento predominante certo então eu acho que a solução é por aí porque se o resgate é feito de um modo meio assim vitimista um meio corporativista meio a base de cotas só qual é o perigo é as mulheres serem atropeladas pela terceira turma e pela turma LGBT que pode ser muito mais forte uma poderosa e só para provocar pode ter o patrocínio do René Descartes né então aí é tem um santo mais poderoso né sem esquecer que o homo sapiens luta constantemente desde que surgiu no planeta e se extermina mutuamente e os filósofos também fazem isto não precisa ser mulher para ser esmagado pelo coleguinha um Jaspers é abafado é colocado a sombra por um Heidegger não é isto então existe a tendência na filosofia de nós só ficarmos com os bababã e esquecemos as contribuições importantíssimas que são dadas também pelo time ao redor não é isto então que que a gente veja qual é a contribuição que realmente cada um tem que dar eu acho que há preconceito há exclusão isso se explica historicamente se você permite uma comparação completamente fora da filosofia eu penso muito porque que caiu a monarquia no Brasil é porque os filhos do Dom Pedro morreram do Dom Pedro segundo ficou a mulher que ele não educou para ser governante que ele não preparou para ser uma imperatriz e que era casado com um francês muito antipático e incompetente então fosse o contrário fosse um príncipe meio atrapalhado casado com uma francesa antipática talvez o Brasil continuasse mais um tempo fora o agro que é pop que derrubou o império mas então naquele momento o fato de uma princesa Isabel não ter uma educação à altura do cargo que ela ia ocupar explica tudo ou explica subjetivamente tudo e no caso no caso das filósofas antigas tem que pôr nesse contexto também mas que mudou completamente agora acho que o importante é saber o que as filósofas e não precisa ser necessariamente as mulheres filósofas as filósofas tem a dizer mas sempre levando em conta que na filosofia existe uma tendência de a gente só olhar as montanhas mais altas e esquecer o resto relevo porque não custe quatro anos a gente só pode falar de dez livros não dá tempo de mais que isso coisas assim então o Descartes é super importante e o Pascal desaparece completamente é justo eu acho que esse discurso sobre a história da filosofia não genera excludente não vejo porque ele se oporia sei lá a falta LGBTQIA mais são coisas diferentes mas ao mesmo tempo que caminham juntas falando de diversidade de inclusão de não preconceito inclusive então não acho que a gente vai ser atropelado por nada porque a gente está em diálogo porque a gente está falando basicamente da mesma coisa de estruturas de poder contaminadas por uma sociedade de tipo X eu acho que é isso teve no final você fez uma outra provocação que a senhora já até me já até me isso de olhar para aquilo que os filósofos disseram a minha provocação hoje era para tentar vender o peixe de que exatamente nós precisamos olhar para o que elas disseram embora talvez eu não tenha apresentado a tese de uma filósofa X ou Y no espaço de conferência mas vendeu um pouco a ideia de que existe algo que é inexplorado e que merece a nossa atenção que eu como pesquisadora estou me debruçando e espero juntamente com as outras pesquisadoras o mínimo de considerar toda a comunidade filosófica internacional e internacional que esse trabalho é importante então sim nosso trabalho é mostrar o que essas filósofas disseram o que elas disseram e como eu disse o que ainda pode permanecer sendo dito a partir do que elas disseram esse é o projeto de resgate que as filósofas escreveram o que elas disseram é exatamente com isso que eu estou comprometindo que o aspecto reivindicatório do direito das mulheres de serem ouvidas pode acabar desvalorizando a contribuição que as mulheres podem e devem dar por que que Kant é tão grande porque ele trouxe alguma coisa nova por que que Hegel tentou uma coisa gigantesca ele tinha alguma coisa a dizer o que o Heidegger tinha a dizer é completamente diferente do que o Hegel tinha a dizer e no entanto ele é um monstro da filosofia pelo que ele quis mostrar então eu acho que na filosofia não se deve ficar só nesse aspecto digamos corporativo entende assim de autodefesa esquecendo as contribuições típicas o caso da Ana Arendt eu acho que é emblemático quer dizer ela trouxe contribuições para o nosso século que são importantíssimas que são válidas e que são discutidas por todos homens mulheres e o resto mas então filósofos não canônicos como Heidegger é porque ele não trouxe uma contribuição filosófica relevante porque esse é o ponto eles são canônicos apenas porque trouxeram contribuições porque o ponto é exatamente que o filósofo não canônicos trouxeram contribuições filosóficas e aí precisam olhar para a narrativa da história da filosofia a partir de um critério de um recorte que é olhar a contribuição das mulheres reconhecendo que elas contribuíram para a história da filosofia o que elas apresentaram eram filosofias minimamente inovadoras e algumas delas estavam em discussões com os filósofos canônicos de conceitos que inclusive foram apropriados por filósofos canônicos conceito de Mona da Unicol, por exemplo então pensar exatamente essas contribuições o projeto de resgate está preocupado com isso sim então pessoal estamos encerrando a nossa atividade hoje queremos agradecer muito a audiência que está assistindo online e especialmente agradecer a presença da Natália e a sua palestra muito obrigado obrigada obrigada